Talvez hoje será a receita mais fácil que você irá aprender nesse canal, mas pode ser a receita que irá salvar muito a sua vida. Para vocês, manteiga clarificada. Meu nome é Lucas Cavalcanti, bora cozinhar! Primeiramente, gostaria de explicar para vocês o que é manteiga. Manteiga, nada mais, nada menos, é um leite gordo, batido em uma batedeira e aí vira esse bloco de manteiga. O que a gente irá fazer hoje é separar a gordura da manteiga com o leite. É um pouco estranho, mas você vai entender no final. O que vai acontecer com essa manteiga? A gente vai derreter ela e retirar a parte de cima, que é o leite. E aí você vai entender o que a gente faz isso. Então, bora entrar com a nossa manteiga na nossa panela a fogo baixo ou banho-maria, tá bom? Enquanto nossa manteiga está derretendo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. É um prazer estar com você aqui toda semana. Bora compartilhar esse vídeo, não se esqueça de deixar mais um like. Agora, eu quero explicar para vocês o porquê a gente está fazendo essa manteiga clarificada. Você percebe que quando você cozinha com manteiga, qualquer coisa que você vai fazer na frigideira, num instante a manteiga fica preta ou queima. Agora, irei explicar para vocês o porquê que essa manteiga queima. O leite, nada mais nada menos, é lactose. Lactose é açúcar. O que acontece quando a gente entra com açúcar na frigideira, ou qualquer panela, ou qualquer coisa na cozinha? Isso queima e vira um caramelo. Por isso que muitas vezes que você está fazendo qualquer, vamos supor, você quer fazer um bife, quer fazer alguma coisa com manteiga, a manteiga dá uma escurecida e você fala Nossa, estragou todo o meu prato. Com esse tipo de manteiga não irá acontecer. Você pode levar essa gordura, essa manteiga aqui, a temperatura como fosse um óleo ou um azeite. Você pode fazer até frituras e imersões, como fazer batata frita e outras coisas, tá bom? Então, a gente vai prosseguir para o próximo passo da receita. A gente pode perceber que está formando uma espuma bem em cima da nossa manteiga. Essa parte branca, que é a espuma, é o leite que a gente irá, que nós iremos retirar. A gente vai usar esse utensílio aqui, muito famoso na cozinha, que você provavelmente tenha na sua casa. E a gente vai vir aqui e pegar somente o leite, tá bom? Se você não tiver esse utensílio, você pode usar uma colher mesmo. Você vem com a colherzinha aqui, devagarzinho, e vai retirando. Então, aqui, a gente já tem a nossa manteiga clarificada. A gente vai colocar ela num bolo. E você também pode perceber o quão amarela ela está. A manteiga clarificada irá durar mais ou menos uns seis meses na geladeira de boa. E hoje fizemos manteiga clarificada. É um prazer ter você aqui novamente. Bora cozinhar! Agora você não vai queimar mais nada, né? Não esqueça de deixar o seu like. E aí E aí E aí